Menina linda Com palavras eu não sei dizer Há muito tempo vem me enganando Mas agora já não tem mais jeito Descobri que é amor de verdade O que sinto dentro do meu peito Menina linda, só sei que te amo Vê se entende essa minha paixão Eu já não posso viver sem você É todo seu, o meu coração Menina linda, só sei que te amo Vê se entende essa minha paixão Eu já não posso viver sem você É todo seu, o meu coração Menina linda, você não imagina O quanto gosto de você O que eu sinto é grande demais Com palavras eu não sei dizer Há muito tempo vem me enganando Mas agora já não tem mais jeito Descobri que é amor de verdade O que sinto dentro do meu peito Menina linda, só sei que te amo Vê se entende essa minha paixão Eu já não posso viver sem você É todo seu, o meu coração Menina linda, só sei que te amo Vê se entende essa minha paixão Eu já não posso viver sem você É todo seu, o meu coração Menina linda, só sei que te amo Vê se entende essa minha paixão Eu já não posso viver sem você É todo seu, o meu coração Menina linda, só sei que te amo Eu preciso demais de carinho Necessito de um pouco de paz Eu não posso viver sem você Meu amor, eu te amo demais Desde o dia que você partiu Meu sorriso desapareceu Saiba que com sua ausência Meu mundo se entristeceu A saudade que eu sinto é grande demais Sem ter você ao meu lado Eu não sei viver Volte logo, meu amor E não me deixe mais Não se esqueça nunca, nunca Que eu amo você Eu preciso demais de carinho Eu preciso demais de carinho Eu preciso demais de carinho Meu amor, eu te amo demais de carinho O dia que você partiu Meu sorriso desapareceu Saiba que com sua ausência Meu mundo se entristeceu A saudade que eu sinto é grande demais A saudade que eu sinto é grande demais Sem ter você ao meu lado Eu não sei viver Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor E não me deixe mais Volte logo, meu amor 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 Em ter você ao meu lado, eu não sei.